A CIDADE NO BRASIL Nem tudo está acabado Experimente um novo som O que tal o velho rock'n'roll? Veja o que foi conquistado Esqueça do seu passado Aproveite o que ficou O som do velho rock'n'roll Quero espantar a dor Cante o rock'n'roll Que te vença A diferença em queja livre Estou aqui com a banda Art Rock E eu queria primeiramente que você se apresentasse Que o público conheça quem é quem Então eu vou passar o microfone e você se apresenta Pode ser? Eu sou Rafael Bisso Bateria Killer Mano Guitarra e voz Simone Contrei de saber de vocês Há quanto tempo existe essa banda E como ocorreu essa formação? Então, a banda Ela existe desde dezembro de 2008 E essa formação está há um ano junto É a formação que gravou o CD Todos já tiveram outras experiências em outras bandas antes da Art Rock Que bom Com relação ao nome que eu estava vendo até Art Rock Esse nome só tem relação com o estilo de vocês que é Hard Rock Ou também tem a ver com outra coisa Outro momento que vocês passaram O que aconteceu? É assim O nome da banda é um trocadilho Com o estilo da gente Que é o Hard Rock E ele tem a ver com as releituras que a gente faz De clássicos do pop internacional Trilhas de filme A gente faz uma pegada hard Em cima daqueles clássicos conhecidos Então tem duplo sentido Seria o Hard Rock E o Ardido Que a gente bota uma pitadinha Naqueles clássicos E o pessoal Que você já também Antes desse lançamento do show Você já tinha tocado algumas músicas próprias Certo? Em alguns lugares Como é que o pessoal está agindo com isso? Está curtindo? Está gostando? Como é que está sendo? Isso Dança esse rock Até inclusive esses dias Surpreendeu A gente estava tocando em Santiago E além de dança esse rock Pediram Hospital Macabro Que é uma música bem antiga Que foi regravada nesse CD da Hard Rock O pessoal pede O pessoal gosta O CD ficou bastante diversificado Não é só rock pesado Ele tem o início dele É O início dele é bem light Então Tem rock para todos os gostos Dentro do nosso velho rock Esse primeiro CD que foi lançado hoje Vocês gravaram no mês de abril e maio desse ano E o lançamento só foi feito hoje Aqui no 13 de maio Tem um porquê de vocês ter realizado aqui no 13 de maio E ter sido em Santa Maria? Então O porquê É porque essa cidade Vou falar por mim Ela me acolheu Eu venho de Cruz Alto Sou natural de lá E venho para Para cá em 98 Se não me engano E essa cidade foi A que me acolheu Com os braços abertos A gente decidiu lançar primeiro aqui Porque Uma a gente está radicado aqui E outra porque aqui tem uma galera Roqueira que segue sempre o rock Por isso é a nossa escolha Tem alguém aqui de Santa Maria? Ah Também é de Santa Maria O fato muito importante Interessante hoje É que a bilheteria vai ser Revertida em prol A A PECAM Né Que é a associação de apoio A pessoas com câncer Muito importante isso Da onde surgiu essa ideia A partir de vocês Da banda Ou foi a própria associação Como é que foi feito isso? Na verdade A gente Vem tendo Um grande reconhecimento Né Porque A gente está tocando bastante A gente tem uma agenda Né Todo final de semana A gente está Por Todo o Rio Grande do Sul A gente faz Toda a região Erechim Vacaria Santiago Passo Fundo E foi uma forma Né Que a gente achou De agradecer A tudo isso Que está nos acontecendo Né Porque Muitas coisas Estão nos acontecendo A gente conseguiu Montar uma formação Né Que A gente já está Há um ano A gente conseguiu Montar uma família Que na verdade Era o que a gente queria A gente queria montar Uma banda Que tivesse uma identidade Né Que lembrasse do Adler Ele é da Ard Rock O Rafael É o baterista Da Ard Rock E a gente sempre quis Fazer isso A gente quis Uma família E a gente investe muito Na banda A gente procura Fazer com que o nosso trabalho Ele seja de uma forma Bem divulgado Né E a gente achou Uma forma De agradecer A tudo isso Né Porque Muitas pessoas Perdem Né Poucas agradecem Aquilo Tudo que acontece E quando a gente pensou Em lançar o CD A gente pensou Vamos fazer no teatro Porque a gente queria Fazer aqui Né E a gente pensou Vamos fazer a bilheteria Em prol De uma associação Que a gente possa Agradecer a isso Né E aí a gente pensou Na APK Porque é uma Ajuda tantas pessoas Né E essa foi a forma Que a gente achou De agradecer a Deus Né Por a gente ter conquistado O nosso sonho E Santa Maria É bem importante nisso A gente tem até o centro de referência Que é o USME Aqui Então É que tem Bastante caso Tudo Eu já trabalhei lá Então acho bem Muito importante A banda Além do trabalho Próprio de vocês Ela também toca Hits internacionais Dos anos 80 Clássico internacional Também Como é que funciona A questão do repertório Quando vocês vão tocar Vocês É sempre um pouco De tudo Ou dependendo Da casa Do público Vocês modificam É mais pesado Mais leve Mais acústico Como é que funciona isso É A estrada Nos dá experiência Né Tem lugares Como Santiago Cruz Alta Que é bem mais roqueiro Né Então lá a gente já vai Pronto com esse Seed Purple Led Zeppin Que é Que é o que a gente Mais gosta Na verdade Né E outros lugares Você chega Na noite Para tocar E conforme está A festa Você vai Montando O set list Né A gente hoje Tem três set lists Né Um seria Rock Nacional Gaúcho O outro Hits dos anos 80 Trilhas de filme Músicas bem conhecidas Bem dançantes Para o pessoal agitar Para caramba E o terceiro repertório Seria esses clássicos Que eu te falei Inclusive esses dias A gente tocou Em Vacaria E lá sempre é Sexta e sábado São duas noites Na primeira noite A gente chegou Tinha uma gurizada A gente tocou Rock Gaúcho Rock Nacional Foi legal para caramba Na outra noite No sábado Eram mais casais Né Então a faixa etária Mudou completamente A gente tocou mais Hits dos anos 80 E foi legal Para caramba Também Então isso Possibilita A gente estar Trabalhando dessa forma Chegou no lugar É um set list Mutante Assim Ele na hora Se adequou E a gente Consegue fazer o pessoal Dançar e cantar É bom porque Atinge todo o público Atinge o público inteiro O público que estiver lá Consegue aproveitar a noite Isso é muito bom Eu estava vendo o site De vocês Uma coisa bem pessoal Mas eu vou falar Porque eu vim Durante o show Eu achei muito bonito Eu sou meio delicada Também Mas eu achei muito emocionante Que foi a questão Da Simone Falando Sobre o apoio Que você deu a ela Que ela voltou a cantar Eu queria saber de vocês Se você já era um casal Antes da formação da banda Ou depois Com a banda Com a formação Com aquilo de conviver junto Vocês se apaixonarem Enfim Ficaram como um casal Na verdade A gente já estava junto Eu e ele E ele que me incentivou A voltar A cantar Ele já tocava Com outras bandas Mas eu não cantava E ele me incentivou E com isso Ele montou A banda Ele criou o estilo E ele Hoje me produz Essa é a verdade Até as músicas Às vezes quem escolhe E eu Apoio em 100% Porque Tudo que ele escolheu Até hoje Está show de bola E que fique assim Para sempre Depois desse grande show Agora do lançamento A agenda de vocês Que está sempre lotada Continua lotada Até o final do ano Agora Onde são os próximos shows Você pode falar um pouquinho Para nós Então Graças a Deus A gente tem show Para frente sim A gente tem algumas semanas Que inclusive Começa na quinta-feira Começa quinta, sexta, sábado Quem quer acompanhar Vocês tem site Facebook Telefone para contato Quer falar alguma coisa O telefone para contato É o 9978-6428 Vamos dar o teu também 9972-3386 E para ver o material da banda Vídeo, foto, a história É no nosso blog Ardrockbanda.blogspot.com Muito obrigada pela entrevista Agradeço Espero estar com vocês Mais momentos aqui em Santa Maria Vocês já tocaram uma vez Também no Moto Garage Já vocês tocam bastante Também aqui Então a gente pode acompanhar eles E agradeço pela entrevista E mais sucesso ainda Principalmente nesse lançamento Do primeiro CD E que ele seja o primeiro De muitos ainda Que virão Tudo é possível E ter a mão Venceremos tudo com o leão E se for preciso Recomeçar Novamente unidos Vamos ficar Tudo é possível Estamos apresentando Azar na noite Música A CIDADE NO BRASIL